Os curdos festejam a vitória de uma das mais ferozes batalhas da guerra na Síria depois das milícias anunciarem a derrota do grupo Estado Islâmico na cidade de Kobani. Os Estados Unidos afirmam que 90% da cidade está agora sob controle das tropas curdas que enfrentam os combatentes islamitas há mais de 111 dias. A luta pelo objetivo estratégico na fronteira com a Turquia conta desde finais de setembro com o apoio dos bombardeamentos da coligação militar internacional liderada pelos Estados Unidos. Cerca de 1.800 pessoas morreram nos combates que duram há mais de três meses, mil das quais serão combatentes jihadistas. As forças curdas anunciaram também ter derrotado o grupo Estado Islâmico na cidade iraquiana de Diyala. Duas vitórias celebradas pela população curda em todo o mundo como na principal cidade da região de maioria curda na Turquia, em Diyarbakir.